Franceses e Argentinos Boa música, tema da Copa do Mundo Com tudo pronto para o início do jogo, para o início das solenidades E agora nós vamos para a execução dos hinos nacionais São 67 milhões e 500 mil habitantes da França Liberdade, igualdade, fraternidade, o lema As oitavas de final da Copa vão começar Bola em jogo, para você ligado na Globo Entrou na área, Di Maria já saiu, faz o cruzamento A bola foi forte demais Di Maria, que depois de passagem Torcedor agitado, parte o Griezmann, passou pela barreira Na trave, explode na trave, voltou o rebote Brigou por ela o Mbappé, ele tem velocidade, ele corre muito bem com a bola Opa, pênalti Penalidade máxima, pênalti para a França O cara tem uma velocidade extraordinária Tem um controle com a bola na hora de partir Espetacular E com todo respeito, o jogador da Argentina Abandonou completamente, dá uma olhada Onde ele pega a bola Griezmann, pouca distância Pé canhoto na bola, bateu Pro gol Griezmann Griezmann Gol da França Se a grande massa é Argentina em Kazan, a festa é francesa A festa é a partir da arrancada espetacular do Mbappé Só vê o lançamento rápido aqui Bola no Mbappé Ele dominou, ficou na cara do gol Botou na frente de novo O juiz põe de novo no chão Só que ele tá dando, me parece, fora da área Dá cartão amarelo Pro Taliafico Ele marcou fora da área Se ficar na linha com o Linhas com o Mbappé Olha lá, dá uma olhada como ele dispara Pogba o Griezmann Partiu Pogba o pé direito na bola E aí não precisava de toda essa força Era mais jeito É, exatamente Na linha da grande área Nisne Govgorod enfrentando as quartas de final O vencedor de Uruguai e Portugal A bola rola às 3 da tarde Mas a gente vai começar E vai pro mano a mano E no mano a mano os jogadores da França vão ganhar todas E pro lado do campo Agora um bom lance do Pavão Entrou na área o mercado Cruzamento feito Porque tem uma questão simples, né Júnior? O Messi já jogou nessa posição no Barcelona Com o Eto'o, com o Anvi Com o Pedro, com o Vilha Só com o meio campo Olha aí que bola bem metida agora pelo Messi Chegou no fundo a chiste do gol Pavar fechou Do Argentino Atrás do gol do Armani E aí forçou demais a barra O Pavar bateu a bola pra fora Chute de fora pro gol 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 Di Maria Gol Da Argentina Apareceu na individualidade do Di Maria Foi pra meia E acertou um chute raro Um chute preciso O Loris se estica Vai pra bola Não tem jeito Explode o torcedor argentino Vim pra o torcedor argentino Solta Daqui a pouco o giro do show do intervalo Vamos de novo pra sorte Pra ver como é que tá a seleção brasileira Porque aqui É ponto final No primeiro tempo Griezmann França 1 Di Maria Argentina Argentina 1 Tá tudo igual No primeiro tempo Da abertura Das oitavas de final Da fase eliminatória Da Copa do Mundo Da Rússia Bola tá em jogo Bola tá em jogo pra você Três minutos Três minutos em casa O segundo tempo começa com gol da Argentina Que tira todo mundo do aquecimento Que levanta a nação argentina Que levanta o torcedor azul e branco Aqui no estádio em Kazan Messi girou Mercado desviou Di Maria deu uma pegada mais forte Já faz o bololô Precisa ver agora como é que vai rolar o jogo Porque a Argentina atrás A Argentina esquenta Mas Mede direitinho a temperatura ali Que ela quer esquentar Foi uma nega que deu a pancada Olha que bobagem Que bobagem fez o Fágio E o Griezmann não conseguiu botar no gol O Fágio driblou O próprio goleiro Armani No cruzamento Vem aí o Hernandes Faz um cruzamento bom A bola passou Sobrou na direita Pavar Pavar Gol Gol Ação Gol Ação Pava Gol Da França Que pancada Que golaço O jovem lateral De 22 anos Responde ao golaço De Di Maria Com uma pancada espetacular De lateral Para lateral Bola do Matuidi Disparou o Hernandes Cruzamento feito O desvio De primeira Como vem Dá uma chicotada Olha como ela sai Na entrada na área Bateu de primeira Na primeira jogada O cadê a adiante Do Ebopé Goal Ebopé Gol da França De novo com o Hernandes Chegando forte pela esquerda Enquanto o Messi Baixa a cabeça O torcedor francês Solta a voz Ale Leblê Vamos azuis Gritam os franceses Abre um sorriso O Ebopé O jovem de 19 anos Faz o segundo gol Dele na Copa do Mundo Olha o lance aí Pogba Hernandes Olha a França Com o Giroud Giroud meteu No Ebopé Na cara do gol Na cara do gol Ebopé De novo Ebopé Ebopé Gol da França É quase impossível chegar Com o mínimo de espaço Imagine com alguns metros Para disparar A bola chegou No pé do Giroud Dessa vez O Giroud Fez o garçom Ele segurou Prendeu Fez o passe Giroud Dominou O pé canhoto Na bola Julio Você sabe Evidentemente O que é Sinuca de bico Olha aí O time da Argentina Vem aí o Messi Querendo ficar vivo Ainda no jogo Tocou a bola para o Messi Matou para o gol Desviada O Masqueran não recupera O Messi botou na frente O Messi vai para a decisão O Messi botou na frente O Messi bateu de pé direito E o Messi faz o torcedor argentino levantar Não aproveitou ninguém que estava lá dentro Agora ele tem a chance Agora sim faz o cruzamento Na terceira trave Então não adiantou muito Vem aí a Argentina Daqui a pouco tem as notícias Da sua cidade Da sua região Agora tem o cruzamento do Messi Gol Agüero Gol da Argentina Gol de Agüero Cruzamento de Messi Agüero faz 47 minutos Será gente? Será que alguma coisa acontece Nesse coração argentino? Olha que começo De faixa eliminatória da Copa Aí uma pegada mais forte Cartão amarelo Para o Otamendi Os jogadores franceses não toleram O tipo de chegada do Otamendi Que é uma chegada Cartão amarelo também para o Giroud Que é uma chegada mais É uma chegada menos Muito menos esportiva Vem aí o time da Argentina Será gente? Olha o cruzamento Olha o chance do gol A bola passa por todo mundo O árbitro agora olha para o relógio A pita Acaba a Copa para a Argentina Vai em frente a França E ainda tinha que ser com um sufoco final Com uma jogada pela esquerda Que passa zunindo ali no gol do Loris Mais um árbitro iraniano Ali Reza Fagan e a pita Termina o jogo E agora é uma cena É a primeira das partidas Que vão demonstrar Vão mostrar para vocês Cenas assim Vão mostrar para vocês